Vou fazer um chocolate, vou ver que eu piso, não passa no liquidificador. Ele já tá torrado. Fui na rua, gente, de manhã, comprei essa pimenta, ó. Era pra não ter feito, ó. Tô sem coragem. Não comi nada. Nem vou comer. Aí, pra poder gravar um vídeo pra vocês, ó, comer banana com o meio, com a farinha, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos pegando. Bom, você vê, acho que eu vou chegar na rua, fui lavar roupa, lavar roupa com até oitavo. Agora que eu tô comi. Aquele que cansa, né? O negócio dos braços, né? Cansa. Aquele cansaço. E aí, não comi nada, não, Ria. Vou comer isso aqui, pra não cozinhar. A gente tem que me dar pra não cobrar, ó. Perão cozido. E aí, tá batendo. Tá batendo. E aí, tá batendo. É bom. É bom. Pelo metade. E quem disse farinha? O banané. É delícia. Tá fazendo pra comer água. Ah, tá. Gente, eu conheço uma mulher. Conheci, né? Ela faleceu, ela pedia banana. Farinha e pimenta. Brincadeira, botava pimenta e pimenta. Assim. Se eu quero ir lá, eu não. Eu não quero ir. Chegada com o negócio, não. Gosto de coisa mesmo, faz. Aqui, não, seu avô? Tá melhor, né? Tá chupar geladinho, depois tá gripado. Oito da lavanda, vai derreter. Eu achei de higiene. Eu não achei de prezepeiro, não. Vai derreter. Não tem de tudo. Pro contrário. Vai derreter. Vai derreter. Bota dentro de um copo, homem. Assim, como eu tava contando. Aí, ela comia farinha com banana assim, ó. E pimenta. Com pimenta, eu nunca consigo comer. Mas, ele tá gostoso aqui, tá? Eu não sei o que veio. Deu vontade de comer até agora. Mas, não, não comer, não. Só nisso aqui mesmo, tá bom. Ó, gente, eu tô comendo isso aqui. Não se preocupe, não. Isso aqui não faz mal, não. Isso aqui é vitamina. Aí, não. Ai, Deus do meu, toma um café com leite, já é. Gente, é uma delícia, ó. É maneiro isso aqui, ó. Maneiro. Gente, a farinha é tão torradinha. Se ela fosse torradinha, não tava comendo assim, não, ó. Eu sei que vocês... Tirem lá. Gente, eu tô com uma tarefada aqui na estante, ó. Tirem lá. Tirem lá. Tirem lá. Tirem lá. Sete o passo de secaçar, ó. Tirem lá. Fazer igual de noite, né? Lá de manhã nós tomamos Nescau. Tirem lá. Tirem lá. Tirem lá. Gente, eu vou ver que eu faço um liquidificador, isso aí a gente costumava pisar no pilão, né? Mas se não tem um pilão aqui, eu vou ver, vai dar certo, se der eu posso, se não der eu posso, né? E aí, eu vou negociar tudo, né, ó? E aí, eu vou negociar tudo, né? Ó, o nome, tá descascado, ó, tô vendo o forno, ó, vou descalocar todinho, esse outro. Beijo, meus amores, que Deus abençoe, tá bom? Não, não se preocupe não, porque eu tô meio ruim mesmo, clavei roupa, cansei, um monte, até que eu não junto, né? Um monte, às vezes assim, vou ver que eu tirei os panos do sofá, clavei hoje, dois lençóis, pronto, ó. Isso aqui, meu peço, meu cai porrada aqui, ó. Aí fiz comida, Marcos comiu, ele não tava nem pronto direito, né? Tá bom, tá bom. E aí, gente, eu rei no forno. 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 Mostrei lá descascando. Aí, pra não fazer os ídolos muito grandes, que é nós de negociar, gente, aí fica ruim. E aí, gente, eu rei no forno. E aí, gente, eu rei no forno. E aí, gente. E aí, gente, eu vou tomar banho, que eu tomei banho, que eu tomei banho e foi cedo ainda. E aí, gente. 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 Cone? 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 Tem um pouquinho de nescau? Não. Ah. Vou fazer, gente. Um pouquinho de nescau. Chamo nescau, né? Ah, Jesus. Ó. Ó. Esqueci de sentir até o fogo. Fica aqui. Chamo ser livre ali. Vai ver o que é que eu to apontando aqui nessa cozinha, ó. Leite. Tá apontando, gente? Tá. A cozinha tá aqui, ó. Mexe com essas coisas, fica... Cai algum negócio, fica visgando o maior do chocolate, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente. Então, a gente compra essa lata de margarina. Olha, gente, a mesa tá limpa, pega a metade aqui, né, gente? Pega leve, né? Pronto, tá bom. Então, a gente compra aqui por um quilo, né? Deus, cheirinho, ó. E aí, gente, minha cozinha tá um furacão, viu? Tá com preta. O negócio caiu aqui melhor, viu? Vou ter que limpar. E aí, gente. 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 Ó, tem que acabar o limpo isso aqui, tá? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Tá quente. Tá quente. Tá quente, hein? A gente vai tomar banho. A gente tá vindo aqui limpar meu fogão. Lavar as coisas ali que já lavei, mas a gente faz essas coisas belas. Vou limpar o fogão. Ó, gente. Calor. É porque, gente, eu posso tomar banho, não tem que tomar, não tem que tomar outro banho. Eu acho que já começou a novela por agora. Foi feito no fogo. Chega doido aqui, ó. Precisa pra se queimar. E aí, gente. Vai dizer que ele tem um olho gordo. Vai, diga aí. Já não tem um olho gordo? Fala não. Porque ele tá gostoso. Tá melhor que esse ao forte. Você viu? Tô nem aí. Eu vou beber. Aqui, ó. Gente, tá quente. É que eu tô com pressa. A gente faz um pacuzinho. Vai tomar banho. Essa foi boa, não foi? Você viu o que é que a gente não aponta dentro da cozinha, hein? Sozinha ali. Agora, gente, eu vou tomar banho. Eu vou limpar, lavar esse prato ali, a limpar a pia. Limpar aqui o fogão e barrer a cozinha pra depois tomar banho. Não tem uma banho agora, não. Tá quente isso aqui, ó. Mas tá gostoso, hein? Bom mesmo. Chega quente, mas... Eu vou ver lá que ela pega um fogo, já, ó. A minha tinha até acabado, virou? Na hora que eu tô aqui desenhando lá dentro. Esse é o Antônio lá, mas a mulher dele lá, ó. Querendo tomar a terra da menina. Essas novelas engraçadas, né? Tchau, Deus abençoe, viu? Bebeu junto nesse calcuminho, bebeu? Tá gostoso. Saboroso, tá? Tá, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Fininho, ó. Vem. Aí, ó. Que eu peneirei naquela peneirinha bem fininha, tá? Comente, compartilhe lá. Foi feito num... Um liquidificador, ó. Né? Comente, compartilhe lá. O chocolatinho Dona Ivanil. Ô, gente. Dê muito like também pra Dona Ivanil ficar mais animada. Fazer mais coisa pra vocês, né? Tchau, 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 tchau. Obrigado.